Fala, pessoal! Beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Galera, depois de muita polêmica envolvendo o último concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, eis que hoje saiu ali o edital do novo concurso para os cargos de soldados e oficiais. O último concurso tiveram ali muita polêmica porque as pessoas foram para a porta ali do Palácio do Governador, para a Assembleia Legislativa pedindo quebra de cláusula de barreira e a priori tinha se dado ali uma sinalização para algumas figuras políticas do Estado do Pará, mas se deu a negativa pelo próprio governador que ele disse que faria um novo concurso e não chamaria mais pessoas de um concurso que ele teria que quebrar cláusula de barreira, e ali hoje saiu o edital ali para você realizar suas inscrições. O cargo de soldado está pagando R$4.923 e o cargo de oficiais R$5.896. E em razão dessa remuneração, eu vi várias pessoas falando besteira aí nos WhatsApp da vida. Eu participo de vários grupos de WhatsApp em razão aqui de eu produzir vídeos com essa temática polícia, com essa temática de concursos públicos, e acabo ali vendo os comentários das pessoas, principalmente pessoas ali desse eixo Rio-São Paulo, e até mesmo, para minha surpresa, pessoas aqui do Ceará. Comentário esses do tipo que o Pará é um local atrasado, eu vou viver no meio dos índios, lá não tem nada, eu vou viver na Oca junto com os índios. Cara, uma visão assim extremamente retrógrada, atrasada e preconceituosa sobre o Estado do Pará. E eu posso falar do Pará com bastante segurança, porque minha mãe mora no Pará, tá? Então, eu estou sempre no Estado do Pará, né? Então, quando as pessoas falam isso, eu vejo o grau de desinformação. E para quem está com afinco nos estudos, isso é maravilhoso, que o cara deixa de ir, e é menos pessoas ali concorrendo, e mais vagas, possivelmente, para que você participe, para que você concorra. Então, galera, primeiro, tira esse estereótipo do Pará, o fim do mundo. Cara, o Pará é um estado gigantesco, onde realmente existem cidades que são bastante ali silvícolas, bastante distantes dos grandes centros, mas se você pega as cidades do sul do Pará, por exemplo, Marabá, Chinguara, Redenção, enfim, são cidades grandes, cara. Ou então, para a própria Belém, região metropolitana de Belém, Marabá, Paragominas, são cidades grandes, cara, que você vai ter uma excelente qualidade de vida, tá? E até mesmo aquele Pará mais distante, como Santarém, Altamira, são cidades grandes, tá? Então, você não vai para um local onde não tenha nada, são locais que são distantes, em razão de ser um estado gigantesco, mas você ali terá, em alguns casos, algumas bonificações, 30% a mais desse salário digital é de penduricalhos, tá? Então, você acrescenta 30% em cima de R$4.923 e de R$5.896. O que me falaram que fica hoje, tá? É que o salário de soldado bate em torno de R$6.500 e de oficial, né? O segundo tenente ou aspirante, né? R$8.500. Então, não é esse salário aqui limpo e seco, tá? Então, pessoal, concurso esse que traz um limitador de idade, que eu acho um atraso para os concursos de polícia militar, que esse 30 anos de idade, eu acho que uma pessoa de 40 anos de idade, ou mais, né? São pessoas extremamente produtivas, teriam total condições de entrarem nas fileiras de carreiras militares, assim como, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, que é uma instituição fardada, ostensiva, tá? E aceita ali até o limite máximo constitucional de 70 anos de idade, caso você consiga ser aprovado, tá? Então, outra coisa aqui que é um ponto complicador, que eu observei nesse edital, é que você tem que ter 30 anos no momento da matrícula no CFP. Às vezes, você faz um concurso público que demora muito tempo para ser chamado. Então, do jeito que está aqui no edital, eu creio que é passivo ali de ação judicial, caso você seja aprovado e caso o Estado demore muito a chamar. E ali, galera, a banca já tinha sido anunciada há bastante tempo, né? É a Sebrasp, tá? Sebrasp, não preciso nem dizer que é uma excelente banca, no entanto, nos últimos anos cometeu diversos erros, inclusive eu fiz aqui vídeos em relação a isso, tá? Fugindo da tradição da antiga CESP, né? Que era muito rigorosa na correção de provas, na elaboração de questões, no cuidado com a segurança e lisura do executar da prova, tá? Então, a Sebrasp é a prova ali, é a banca que fará esse edital, esse certame. E ali, galera, a prova ainda tem bastante tempo, bastante tempo para ser realizada. O soldado é só dia 17 de dezembro e oficial dia 10, ou seja, tem bastante tempo. Mesmo que você esteja cru ou que você esteja um pouco enferrujado, dá tempo demais para você estudar para essa prova. E, galera, 4 mil vagas para soldado e 400 para oficial, cara, é muito difícil de ver. Para quem acompanha concurso público, esse quantitativo de vagas é surreal, tá? Inclusive, a galera que fez agora, por exemplo, Polícia Militar de São Paulo, tem muita gente do Nordeste que fez. Caso você faça a Polícia do Pará, eu, eu iria para o Pará e não iria para São Paulo, tá? Não só por São Paulo pagar muito menos que o Pará, mas a qualidade de vida no Pará, em algumas regiões, é excelente. Falo isso com propriedades porque minha mãe mora lá e estou sempre por lá, tá? Então, você ganhando 3 mil por 4 mil reais em São Paulo, cara, é viver com praticamente salário mínimo. Já lá no Pará, em algumas regiões, tem região muito cara realmente, mas tem região que com esse salário é que vai bater 6 mil e 500 reais, você vive tranquilamente. Então, pessoal, concurso na praça, viagem, não perca essa oportunidade, mesmo que você já tenha passado em outros concursos de carreiras militares, como, por exemplo, teve agora Rio Grande do Norte, teve Ceará, teve Piauí, enfim, teve São Paulo, teve Rio, teve Minas, teve Paraná, viaja, porque merdas em concurso público acontecem. Você pode ser reprovado em alguma fase, em exame psicotécnico, no TAF, enfim, existem várias coisas que podem acontecer, que pode ter algum tipo de entrave. Então, quanto mais bagagem você tiver ali, trunfos na mão, né, de uma reserva de concursos, melhor. Tendo oportunidade, tendo condições financeiras, não perca essa oportunidade e faça essa viagem lá para o estado do Pará, beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.